Tô quase morrendo, cara, tô com muita gripe Tu tá afim de comprar algumas Coins pro Tercement Team? O link da FIVA Coins Buy está na descrição Também temos um tutorial passo a passo Se você não sabe como que compra Mas barbaridade, tá esperando o que? O Afinco Elias te recomenda Fala galera, aqui é o Luiz E hoje tão bem-vindos a mais um episódio de PEC Opening Desculpa se eu estiver com a voz ruim Hoje você vai com a cara quebrada, vermelha Que eu tô com muita gripe, renite, não sei o que que é Mas eu estou aqui pra gravar um PEC de Senka É basicamente 6h38 da tarde E esse vídeo vai ainda hoje Não sei se às 8h, se às 7h30 Mas vai hoje E vamos abrir dois PECs de Senka Eu não vou abrir quatro dessa vez Vou abrir dois hoje e dois amanhã Então tamo junto Se você quiser me ajudar a passar essa minha renite Essa minha veriguip Tô falando tudo embolado também Deixa um like já Se inscreva no canal se você não tiver inscrito Vamos lá Eu vou cortar o cabelo essa semana ainda Tá muito grande, tá feio Vamos lá, PEC de Senka Puta, não, velho TV, né, velho Só pra fuder até o tal, né, mano O cara já tá podre Nem tira essa merda No PEC de 15k 15k, beleza Eu tô doidão mesmo, velho Não repara Moleque, vou dar com o céu, velho Senka Muito mal gastos Porque eu não tirei nada Vamos lá pro segundo PEC Esperamos tirar um TOTS De Bruyne Boateng Ignaldo Mano, qualquer um Ibrahimovic Danapa Danapa is real Eu nunca tinha tirado Eu nunca tinha tirado Eu acho que é errado Eu nunca tirei ele nesse FIFA Primeira vez que eu tiro o Danapas Ibrahimovic Tá custando 256 a 365 Que delícia Obrigado Pagou os PEC Você é uma delícia Eu te amo Vamos dar com o que você Ah, molecada Caramba, mano Gostei, tá ligado, mano Gostei É, molecada Danapa is real, né, mano Pra você ver, né, mano Meu nariz tá com renite E um caneligudo Tipo, tem tudo a ver, né, mano Tá tudo ali, mano Tá tudo em casa Obrigado, então E aí, me ajudou, né, mano Lucrei um pouquinho Vamos abrir mais uns PECs aqui De 15k Obrigado quem assistiu Xandão Não podia faltar Mas muito obrigado mesmo Quem assistiu Se você gostou Não se esqueça Deixe aquele like A querer inscrever-se aqui no canal Não me segue nas redes sociais Pra saber quando sai vídeo Aqui embaixo Vamos ver Pericite Mas é isso, molecada Obrigado mesmo Por essa pessoa maravilhosa E ter visto o vídeo até o final Vamos abrir o último PEC Tamo junto Like, se inscreva Droguevinha Grande abraço do ex E até o próximo vídeo, molecada